Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Darlan e eu estávamos até dormindo em quartos separados devido às infinitas traições. Sinceramente, eu não conseguia mais suportar a ideia de compartilhar a mesma cama com ele. O meu marido afirmou que não planejava se mudar e argumentou que a casa era tão dele quanto minha. Além disso, ele me garantiu que não considerava justo construir outra casa, uma vez que ele foi o único provedor financeiro e que eu não tinha ajudado a comprar um bloco, já que não sabia o que era trabalho. Como eu também não tinha para onde ir, eu me mudei para o quarto do meu filho mais novo e os meninos Eduardo e Leonel passaram a dormir juntos. Realmente, eu nunca trabalhei antes de me casar porque o papai provia tudo dentro de casa. E por não pensar direito, me precipitei quando me apaixonei pelo Darlan. Mesmo os meus pais não querendo nosso namoro e eu acabei engravidando e nos casamos aos 17 anos. Tentei fazer o meu casamento dar certo funcionar, mas a imaturidade do meu marido acabou nos conduzindo para um caminho complicado, apesar das inúmeras promessas de mudança. A infidelidade se repetia e isso me fez desistir de nós. O Darlan passava a maior parte do tempo fora de casa e quando retornava queria ser tratado como rei, não se incomodando por absolutamente nada. Segundo ele, quem providenciava as necessidades da casa, tinha o direito de não se envolver em tarefas domésticas. E outra, eu passava o dia inteiro de pernas para o ar, sem fazer nada, então que eu não fosse encher as paciências dele. Lavando as roupas do meu marido, notei marcas de batom na cueca dele. E ao confrontá-lo com a prova, ele simplesmente afirmou que era algo comum. E justificou que homens tinham o hábito de se divertir com mulheres e que já que ele não tinha em casa, a rua oferecia e comparou a situação a jogar um osso para um cachorro. Olha, eu não tinha em quem me espelhar. Tanto a minha falecida mãe quanto a minha sogra vivenciaram casamentos infelizes, vítimas de agressões verbal, física e eram tratadas como pano de chão. Nossos pais não eram felizes, maridos abusivos e esposas sobrecarregadas, e ainda com a grande responsabilidade de fazer o casamento dar certo. E esse era o contexto ao nosso redor, sem ninguém para se orientar ou nos ensinar, e acabamos seguindo em frente. No fundo, eu desejava muito sair daquela casa, mas a pergunta persistia. Pra onde ir com duas crianças pequenas e uma sociedade pronta para apontar o dedo, assumindo-me culpada pelo colapso do meu casamento? Uma mulher naquela época não tinha voz, e éramos desprovidas do poder de decisão sobre o que era melhor para as nossas vidas. Como o Darlan nos fazia passar muita necessidade, eu consegui um emprego de ajudante de limpeza numa fábrica de cosméticos. E o meu salário passou a fazer uma grande diferença. O Darlan escondia o seu pagamento e a sua carteira profissional, para que eu não soubesse quanto ele recebia. E na cabeça do meu marido, eu era gastona. Nunca realizamos uma compra de supermercado, porque ele mesmo ia à mercearia e trazia um quilo de arroz, feijão, farinha, óleo, uma lata de leite em pó e mistura era a carcaça. E se eu mencionasse que as crianças precisavam de frutas? Ele afirmava que a sustança estava ali no que ele tinha trazido para casa. Contei com a ajuda da minha sogra, já que a minha mãe havia falecido. E a minha sogra, Dona Thelma, nesse período de transição foi fundamental. E todos os dias, eu deixava as crianças com ela pela manhã. E no final da tarde, eu os buscava. A Dona Thelma nunca reclamava dos meus filhos, ao contrário. Ela era muito carinhosa. E mesmo ela não querendo, eu separava uma quantia e enfiava no bolso dela. E minha sogra costumava dizer, Imagina, minha filha, você já ganha tão pouco. E eu cuido dos seus meninos com amor e não preciso de dinheiro. Mas, mesmo ela relutando, eu fazia questão. Pois, sabia que, assim como eu, ela também não contava com o suporte do meu sogro. E um dia, conversando, eu perguntei a Dona Thelma o que ela gostaria de ganhar de presente de aniversário. E ela respondeu de maneira simples. Se você conseguir comprar duas calcinhas pra mim, já está bom, porque as minhas não tem mais como remendar. Nesse dia, eu chorei junto com ela, pois a minha sogra era uma pessoa tão boa e não merecia viver daquela forma. E a abracei e prometi que nunca mais ela precisaria remendar as suas calcinhas. E todo mês, além de dar o pagamento dela, eu também comprava calcinha, camisola sutiã. E toda vez que ela recebia os presentinhos, dizia com a maior simplicidade e pureza. Fia, eu já tenho um monte. Não precisa mais gastar o seu dinheirinho comigo. Compra somente para os seus meninos. Sabe, a minha sogra e eu nos unimos de tal forma que eu lutava por ela. E ela lutava por mim também. Uma vez, o meu sogro bebeu e agrediu a minha sogra. E quando eu soube, eu fiquei revoltada. Conversei com o Darlan, mas ele disse que a briga dos pais não era assunto dele. Mas eu discordei. Como eles cresceram vendo o pai agredir a mãe, isso se tornou um normal. No entanto, por insistência minha, ele acabou indo conversar com os pais. E o resultado dessa conversa foi que o meu sogro expulsou a minha sogra de casa. E o Darlan trouxe a mãe para morar conosco. E passado alguns dias, quando ele recuperou a razão, voltou a procurar a Dona Thelma, dizendo que estava arrependido e que ela fazia muita falta em casa. E ele não estava sabendo se virar sem ela. E mandou ela arrumar as trouxas. Essa foi a expressão que ele usou. Sabe, eu não aceitei o modo desrespeitoso com que ele falou com ela. E eu me intrometi afirmando que se a Dona Thelma não quisesse voltar com ele, ela contaria com o meu apoio total. E prometi cuidar dela como uma filha. E não precisava mais viver de migalhas. E o seu Damião mandou eu calar a boca, dizendo que eu não era da família, apenas a mulher do filho. E essa, por sua vez, tinha que permanecer calada. E para finalizar, ele declarou, ela tem marido. E nesse momento, a minha sogra criou coragem e respondeu que marido mesmo ela nunca teve. O Darlan, em um momento de agressividade, tentou replicar o comportamento abusivo do pai, vindo em minha direção e puxando os meus cabelos. A minha sogra, ao presenciar o filho agir daquela forma, interveio assim de imediato. E puxou o cabelo dele também. O meu marido pedia para a mãe soltar o cabelo dele, que estava doendo. Mas ela garantiu que só o soltaria quando ele me soltasse. E quando ele finalmente resolveu obedecer a mãe, ela disse, essa foi a primeira e a última vez que você faz isso com ela, Darlan. Espero nunca mais ver esse comportamento. E saiba que a sua mãe estará sempre do lado dela. Diante de tudo isso, sinceramente, como eu poderia não amar esse ser maravilhoso que era a minha sogra. Darlan e eu não tínhamos mais intimidades, mesmo ele tentando várias vezes. E para evitar esses desconfortos noturnos, eu trouxe a minha sogra para o meu quarto. Passei numa loja de móveis e comprei uma caminha de solteiro. E quando foi montada no meu quarto, a Dona Thelma perguntou quem que iria dormir comigo, se seria o Eduardo ou o Leonel. E eu respondi que nenhum dos dois. E a partir daquele momento, ela seria minha companheira de quarto. E a minha sogra se emocionou, na verdade, eu a coloquei para dormir comigo, não apenas por causa do incômodo causado pelo Darlan, mas também devido à fase de muita energia dos meninos. E como ela tinha o hábito de dormir mais cedo e dividindo o mesmo quarto com eles, me parecia cansativo para ela. Por isso, decidimos que quando eu chegasse do trabalho, ela poderia tomar banho e descansar no nosso quarto, que eu dava conta das coisas. E a conversa entre a minha sogra e as crianças era que eles tinham o quarto dos meninos e nós o das meninas. A minha vida financeira, mesmo eu não ganhando muito, estava melhorando, porque eu conseguia lidar com as despesas sem esperar pelo Darlan. Claro que eu não fui ingênua ao ponto de assumir todas as responsabilidades. A minha principal preocupação era garantir a alimentação e as necessidades básicas das crianças e, claro, da minha sogra. O restante era a responsabilidade dele. No entanto, o meu marido chegou a insinuar que eu devia ajudar mais, mas resisti firmemente, deixando claro que o meu dinheiro estava destinado a suprir as necessidades que ele não conseguia suprir. Enfim, um dia, um homem acompanhado de uma mulher bateu palmas no meu portão. Quando eu abri a porta para atendê-lo, ele perguntou se eu era a esposa do Darlan. No que eu respondi que sim. Nesse instante, ele revelou que aquela era a esposa dele, mas que descobriu que o meu marido estava tendo um caso e ele não queria escândalos e nem briga, por isso resolveu trazê-la para morar com ele e que sentia muito por mim e ele colocou a mala dela no chão, desejou boa sorte para nós e foi embora. Eu fiquei sem reação quando o vi entrar na Kombi e sair sem olhar para trás. Eu imaginava tudo, menos um dia passar por aquela situação. Apesar de ter inúmeros motivos para expulsá-la da minha casa, enxerguei ainda mais razão para não deixá-la desamparada. Então, eu pedi para ela parar de chorar porque agora a verdade já tinha vindo à tona e não tinha mais o que fazer. Botei a amante do meu marido para dentro e a minha sogra não entendeu absolutamente nada, mas disse que confiava em mim. Como a nossa casa era grande, eu resolvi naquele dia mesmo fazer a divisão dos cômodos e pedi para Maria José me ajudar a fazer algumas mudanças. Com muita dificuldade empurramos o meu guarda-roupa para criar uma parede divisória, separando a minha parte. Pegamos todas as roupas do Darlan, a cama e o colchão onde ele dormia e colocamos tudo do outro lado. e quando não havia mais nenhum pertence dele em minha casa, eu disse vocês vão morar aí e não quero saber de problemas. E quando Darlan chegou, eu o comuniquei que a partir daquele dia a casa dele seria do outro lado junto com a amante e esse homem ficou enfurecido e afirmou que não tinha outra mulher além de mim e que não iria assumir alguém que se abria facilmente. O Darlan tentou se vitimizar mas eu sabia o seu histórico e sabia que ela não era a única e nem a primeira por isso aproveitei para me libertar dele de vez sabe tinha uma moça que trabalhava no escritório a Tereza ela era tão boazinha gentil e sempre perguntava pelos meus filhos pela minha sogra e um dia enquanto conversávamos eu contei o que estava acontecendo em minha vida e que gostaria muito de me mudar porque era estressante lidar com aquela situação e naquele momento a Tereza não disse nada mas eu percebi que ela ficou pensativa e disse que no dia seguinte conversaria comigo e voltou às suas atividades e eu retornei a minha limpando todo o escritório e no dia seguinte foi a minha folga e se eu não me engano na quarta feira quando eu retornei ao trabalho eu subi para limpar o escritório e a Tereza me pediu para eu me sentar que ela gostaria muito de conversar comigo a respeito da conversa que tivemos anteriormente como a Tereza era grandona lá na empresa eu me sentei e ela foi direto ao assunto e disse algo que mudaria o curso da minha vida Tereza contou que a sua mãe havia deixado uma casa de herança mas ela não queria vender e nem alugar o imóvel devido as boas lembranças associadas ao lugar e conversando com o marido e conhecendo a situação que eu me encontrava ela me ofereceu a casa da sua mãe para eu morar sem a necessidade de pagar o aluguel apenas as despesas de água e de luz e eu eu fiquei verdadeiramente sem palavras diante da generosidade dela e ela simplesmente me disse que estava tentando me ajudar pois sempre que me via eu estava ajudando os outros honestamente eu não estava esperando receber aquela boa notícia e cheguei até a chorar e a Teresa ainda acrescentou que na hora do almoço o marido dela iria passar na empresa para nos levar para ver a casa e eu parecia estar sonhando mas mas eu não estava era realidade e quando deu meio dia o seu marido o Mauro estava nos aguardando entrei no carro do homem e ele foi me cumprimentando dizendo que a Teresa falava muito bem de mim e fomos durante o caminho conversando parecendo velhos amigos e quando eles estacionaram em frente a casa eu me emocionei novamente ela parecia ter saído de um sonho e a árvore de amburana logo na entrada da casa me conquistou por completo tudo era perfeito os cômodos o quintal e a rua então sem saída e rapidamente eu visualizei os meus filhos brincando ali e para ter certeza que eu não estava sonhando confesso que me belisquei a casa estava completa tinha até móveis e eu não precisava levar nada da casa do Darlan cheguei em casa naquela noite e chamei a minha sogra para conversar expus a ela tudo o que estava acontecendo e ela me ouviu em silêncio quando terminei e perguntei a sua opinião a dona Thelma disse a gente é uma família lurdinha se você ficar eu fico mas se você for eu vou com você você é mais minha filha que o Darlan então comuniquei ao pai dos meus filhos que me mudaria no próximo final de semana e ele ele riu da minha cara e afirmou que eu não iria aguentar um mês longe dali e que mulher que gostava de atravessar homem só se lascava na vida e que tanto eu quanto a mãe dele voltaríamos com o rabinho entre as pernas e ele iria pensar se nos daria um cantinho e nos mudamos e foi a melhor coisa que fizemos na nossa casa nova tínhamos liberdade minha sogra e as crianças fizeram amizade com os vizinhos e sempre havia alguém no portão conversando com a dona Thelma sabe a rua onde morávamos era muito animada e o povo unido que só fazíamos várias confraternizações ali nessa casa eu vi a minha sogra partir os meus filhos crescerem e se tornarem rapazes serem maridos pais até o momento em que o meu caçula Leonel resolveu me levar para morar com ele e eu eu precisei dizer adeus a casa e ao pé de amburana que tanto me serviu de sombra hoje estou com quase setenta e nove anos e sou bisavó de dois lindos bisnetos meu ex marido continuou com amante e tiveram filhos e a última vez que eu me encontrei com o Darlan foi no velório da minha sogra e ele chegou até mim e me agradeceu por eu ter cuidado da mãe dele e que se ele pudesse me daria o céu me pediu perdão por tudo e seguiu a vida dele sabe eu sou grata a Deus por nunca ter me deixado desamparada e só ter colocado pessoas boas na minha vida